Pode. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Aqui está o professor Antônio, seu velho companheiro da química, e a gente vai começar a falar aí do filme Vidas Secas, utilizando um olhar químico sobre o Vidas Secas, ok? Vamos falar aí do líquido mais importante que nós temos no universo e na nossa vida. Esse líquido, que você tem que tomar dois litros pelo menos por dia, olha! Delícia! Esse líquido, a água, ele é encontrado em quase todo o universo, em quase todo lugar. Por isso que ele é utilizado como base para as pessoas saberem se há vida em algum lugar. Vou compartilhar a tela aqui com algumas imagens para facilitar aqui o nosso entendimento. A água, conforme nós podemos ver aqui... Compartilhou aí? Compartilhou, né, pessoal? Sim. Olha lá, parece a carinha do Mickey, né, do clube do Mickey, mas não é. Essa daí que vocês estão vendo é a molécula da água. Então, a molécula da água, ela é formada de dois átomos de hidrogênio, a letra H, e um átomo de oxigênio, a letra O. Devido a essa disposição que ela apresenta, né, vocês podem ver que forma um triângulo, né, fisicamente falando, os vetores dessas forças que cada uma das moléculas, esses átomos, melhor dizendo, apresentam, os vetores finais, faz com que um lado da molécula seja polar, perdão, um lado da molécula seja positivo e o outro lado seja negativo. Ou seja, essa molécula, ela é considerada polar. Então, ela apresenta polos, manja. Tipo no ímã. O ímã, ele tem polos, tem o polo sul, tem o polo norte. A molécula da água, ela também apresenta essas polaridades. E por que que isso é tão importante, né, por assim dizer? Que isso acaba gerando algumas peculiaridades aí para a água, que faz ela um dos líquidos mais importantes. Por isso que quando, por exemplo, a NASA vai procurar outros planetas, a NASA e as outras agências espaciais vão procurar vida em outros planetas, elas vão primeiramente buscando água. Se tiver água, é quase 100% que é melhor você olhar naquela região para encontrar alguma forma de vida. Aí vocês podem ver na imagem o planeta Marte. O planeta Marte, ultimamente, a sonda Renascese que está circulando em volta dele, uma sonda que está circulando na alta atmosfera marciana, ela localizou esses flares que eles acreditam serem de água. Então, são cones, são nuvens que eles acreditam serem de água. E esse fenômeno está se repetindo. Ou seja, se essa região aqui que vocês estão vendo é uma região que apresenta água, há o interesse de mandar aqui para essa região sondas para pesquisar e uma futura forma de estar explorando o planeta. Então, com certeza, se aquilo é localizado água, aqui haverá uma base humana no futuro. E está próximo a gente chegar nisso daí. Essa água, ela apresenta várias propriedades. Uma delas é que, como ela é uma molécula polar, olha, acontece um fenômeno muito interessante. Vocês estão vendo aí nessa outra imagem uma torneira com um filete de água bem fininho e essa caneta que o nosso querido demonstrador passou em seus cabelos. Eu, infelizmente, não posso fazer mais esse experimento, mas vocês podem. Vocês podem pegar na caneta, atritá-la em seus lindos cabelos e ela vai, por atrito, apresentar uma polaridade. E essa polaridade, então, ela faz com que as moléculas de água todas elas curvem, está vendo? Vencendo, inclusive, a força da gravidade que as puxa para baixo, essa molécula, ela curvou para o lado da caneta. Por quê? Porque a caneta está eletrizada, né? Ela apresenta uma polaridade. E a água, por sua vez, apresenta duas polaridades, né? Ela tem um polo norte e um polo sul, né? Positivo e negativo. E a caneta pode estar ou positiva ou negativa. Isso faz com que ela puxe aí esse filete de água, ok? Vocês imaginam como isso é importante dentro do corpo, esta polaridade. Tudo que acontece no seu corpo que envolve água é essa polaridade que faz a água ser um líquido maravilhoso. Então, por isso que você não pode, nos seus 85% de água corporal, nunca está deixando de tomar água para você reabastecer os líquidos que você tem dentro das suas células. Porque é ela que gera boa parte de todas as reações orgânicas que tem dentro do seu corpo, ok? Outro bichinho danadinho, olha que bichinho lindo, o bichinho da dengue, né? Danadinho. Por que esse danadinho ele bota os ovinhos dele na água? É porque ele se aproveita de uma propriedade das moléculas de água quando elas estão no meio líquido. Essa propriedade, elas formarem uma rede. Essa rede faz com que esse mosquitinho ouse nessa água e não afunde. E aí ele pode, feliz da vida, botar os ovinhos dele, ok? Ah, professora, e como é que eu faço para acabar com essa tensão superficial da água? Ora, era só você jogar na água detergente ou alguma espécie de sal. Isso quebra essa rede das moléculas de água, né? E aí quando o mosquitinho for tentar pousar, o danadinho vê que começa a afundar. Aí ele, ui, vai embora. E ele para de botar os ovinhos dele. Então por isso que eles recomendam isso, né? Que na água de vazinhos e tudo mais você coloca sal. Ou, se quiser matar a sua planta, é claro, detergente. E aí o mosquitinho da dengue não vai pousar. Então essa é uma das propriedades que a água apresenta, né? Que fazem com que tão bem ela sirva para o nosso uso, né? Por falar em uso de água, uma conversa muito boba que a gente ouve falar, né? E aí eu vou falar bem claro, o português bem claro, é com relação ao uso da água que nós temos aqui no Brasil. A nossa água, a água no Brasil, ela é muito mal usada. Nós temos água para dedéu. Vocês não têm noção de como o Brasil tem água. A gente é praticamente um gigantesco oceano de água doce, né? A água que não é salgada, a água doce, né? Somos um gigantesco oceano de água. Só que o que nós vemos aqui, nós vemos que a maior parte da água ela é utilizada para irrigação. E quando eu digo irrigação, não é a irrigação do tiozinho que mora num sitinho de Ipuan e vai molhar as culturazinhas dele, não. Não, não. Não é esse tipo de irrigação. Eu digo da irrigação com monocultura. Por exemplo, tacana, da soja, são praticamente pragas, essas plantas, que você utiliza muita água. E a irrigação é muito mal feita. Ela é por jogando a água, né? Aspergindo a água. E essa quantidade de água que cai, ela é bem pouco utilizada pela planta. Então, eles acreditam que 30% dessa água efetiva que é jogada é utilizada pela planta. Ou seja, gasta-se muita água na irrigação. Então, por isso, quando uma Câmara de Vereadores de Ipuan, que vocês já sabem disso, que eu já contei em algumas aulas, cria aquela lei que pune a pessoa que gastar água na zona urbana, ela está equivocada. Porque o ser humano gasta só 18%. Se fosse para fazer uma lei decente, realmente, punindo quem realmente está gastando água, nós faríamos aqui uma lei que ela atuasse em cima do quê? Da irrigação, da agricultura, de monocultura, como a da cana. E não tem lei para isso, né? Os caras tiram de lago a vontade, gastam à vontade, etc. Ok? E essa água, de onde é que ela vem? Essa água, vamos aqui agora, diretamente para o Vidas Secas, olhar a região Nordeste. Na região Nordeste, nós vamos ver aqui de onde é que é principalmente as quantidades de água que nós temos aqui. Então, as águas, elas podem vir de chuva, ok? E também podem vir do lençol freático. O que é o lençol freático? O lençol freático é uma região rochosa, tem abaixo da terra, do solo, e é nessa região que se concentra a água, dentro das rochas. Equivocadamente, muita gente pensa que é um rio, que é um lago debaixo da terra. Não é. São as próprias rochas que guardam dentro dela a água. E quando você fura, por exemplo, um poço artesiano de 800 metros, que é o semi-artesiano, ou de mais de 1.200 metros, que é o artesiano completo, você tira a água de várias qualidades dentro desse lençol freático. Aí nós chegamos a um primeiro problema do porquê que tem seca na região do Fabiano, da Senha Vitória, da Cachoa Baleia, e dos Meninos. Por que tem seca nessa região? O primeiro problema é que essa região que eu estou mostrando aqui, no meio, no centro, que é a região mais castigada. Esse é um mapa recente, de junho de 2020, mas é a região central aqui, que vocês podem ver, bem nessa mancha marrom, que é a mais grave. Nessa região central, o lençol freático é muito, muito abaixo da região das rochas. Então, não é impossível, mas é bem viável você furar um poço artesiano para retirar água nessa região. Então, tem muito pouco uso nesse ponto, porque o lençol freático está lá bem debaixo da terra. Já o que acontece aqui, a nossa região aqui, nós temos o aquífero Guarani debaixo de Ipuã, que ele, em profundidades até poucas, nós já encontramos água de boa qualidade. Então, aqui tem água abundante debaixo do lençol freático. Aqui não, nessa região. Ela é seca porque esse tipo de cultura não dá para a gente conseguir bastante água numa quantidade decente. outro ponto que o solo aqui apresenta nessa região é que ele contém muito sal. Então, a terra é salina e esse sal acaba misturando com a água do lençol freático. Então, meu pai e minha mãe, que são lá do Pernambuco, eles falavam muito da água saloba. Eles falavam assim, eles só queriam dizer salobra, quer dizer, uma água que tem muito sal e ela pega o sal de onde? Das rochas, da terra e essa água acaba virando salgada. Quer dizer, daria para tirar esse sal? Sim, mas aí o custo dela aumenta, né? E aqui também, nessa região, nós temos uma precipitação de chuva muito pouca. O Brasil, por exemplo, no ano inteiro, em toda a região do Brasil, nós temos de mil a oitocentos a mil milímetros cúbicos de água, perdão, de oitocentos a mil milímetros de água por ano caindo no Brasil como um todo. Já aqui, nessa região, nós encontramos trezentos, ou seja, abaixo do mínimo brasileiro, que é oitocentos. Então, essa região chove muito pouco. E quando chove, é assim, um mês chove, acabou. Esquece chuva, só no ano que vem. Ou nem nesse mês. Ou fica chuvas esparsas durante o ano todo, principalmente na região, no tempo do inverno, nordestino, que chove esparsamente, aquela garoinha que seria para nós aqui. Então, isso acaba gerando esta seca também. Teria como reverter todo esse processo? Teria como ajudar o povo nordestino a acabar dramas como este Vidas Secas, criar uma nova cultura que tem. Uma delas, uma das ideias foi puxar do Rio San Francisco água para irrigar essas regiões secas. Aqui nós temos rios, mas eles não são perenes, quer dizer, eles são rios que durante uma época do ano seca, ou nem aparecem, eles estão lá embaixo no lençol freático. Então, se você pega um rio grandão aqui, como o Rio San Francisco, você puxa, faz um canal puxando água do Rio San Francisco para as regiões que mais necessitam, você pode ter um jeito de você contornar esse problema, ok? Mas interessa, esse é o x da questão, e aí a gente chega na parte social, na parte política da coisa. Interessa? Não. Infelizmente, não interessa. Porque se o povo ficar com sede, faltando água para si, para suas criações, para sua vida, o povo vai somente sobreviver. Esse sobreviver leva com que venha políticos mal intencionados, porque tem os bons políticos, você pode estar achando que eu estou fazendo uma piada, mas tem sim, tem aqueles bons e bem intencionados, mas os maus estão em maior quantidade e eles querem isso mesmo, o povo não vivendo, mas sobrevivendo. Porque qualquer política que você trouxer lá, qualquer compra de voto, qualquer cabresto que você coloque na população, você vai conseguir, por quê? A população está morrendo, eles estão querendo água, estão querendo meio de vida. Essa é a chamada indústria da seca, ok? Aí você me dirá assim, ah, mas isso era no tempo do Fabiano, não, agora a gente já retorna isso também. No ano de 2019, apareceu o PL, o Projeto de Lei 4162, de 2019, que ele fala a respeito da privatização da água. Então, por exemplo, quem está vendo a minha imagem aí no vídeo, eu não vou mostrar a empresa, mas, por exemplo, essa água que eu estou tomando aqui é de uma certa empresa que vocês conhecem, vocês adoram um líquido negro que ela vende, destruidora de fígados e rins, essas ganadinhas. E ela vende também esse líquido aqui, que eu acabei de tomar, que vocês viram no início do vídeo, esse líquido maravilhoso, eu estou falando dele do começo ao fim. Então, essa empresa já viu que ela não é boba nem nada, ela já viu que tem muita água no Brasil e eles pensam, a burguesia e essas empresas pensam, vamos deixar a água à vontade, vamos deixar o povo à vontade tomando água, se banhando nos rios, nos lagos? Não, vamos controlar isso. E aí eles criam a lei da privatização da água. Essa lei da privatização da água, ela diz exatamente isso, a água, ela fica sendo um bem que pode ser comprado, que pode ser vendido, e não só por frasquinhos assim, mas vendido mesmo num local. Então, se você quiser água de um lago, nadar num lago, tomar água daquele lago, daquele rio, você vai ter que pagar para alguma empresa. Então, vai passar depois mais para frente para que elas controlem essas águas. E também, em termos de tratamento de água, nós temos nessa PL, que virou uma lei agora, e várias vezes vai ter uma palma, porque tem sempre pessoas pensando que privatizando as empresas públicas, tudo vai melhorar, tá? Aguarde. Quanto você paga aqui para o SAI para eles tratarem a sua água? E olha que os caras do SAI usam uma planta de tratamento de água da década de 50, então, os caras lá são os heróis e que jogam para você uma água de boíssima qualidade, padrão internacional. Agora, se uma empresa que quer viver do lucro, ela vai pegar esse tratamento de água de Ipuan, se você paga por volta de 23, 30 reais na conta de água, quanto você não acha para ter lucro que uma empresa dessa não vai tratar a água? Então, se liga. Enquanto você está aí, só, não pense em nada, vai levando a vida, empurrando com a barriga, tem gente pensando já em como acabar com o futuro do pobre. E, para finalizar, essa privatização da água já aconteceu em vários lugares, como na Colômbia, na capital da Colômbia, na Argentina, na França, em Manaus, no Amazonas, e você sabe o que eles fizeram? Voltaram atrás, porque não dava conta, a empresa ganhava muita grana e, no entanto, ela não tinha, não dava nenhum respaldo com relação a essa, ao tratamento de água. Então, a água é importantíssima, temos que brigar por ela, se não, só tem uma coisa para a gente, é a nossa morte, ok? Já que... já que... já que... já que... já que... Já que...